Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo ao lado de Lionel Messi, mas o atacante não é famoso apenas dentro das quatro linhas. Fora de campo, o português é apontado como um dos craques mais bonitos do futebol na atualidade, além de ter uma coleção de carros que daria inveja em qualquer um. Hoje, decidimos separar coisas que você não sabia do craque. Uma coisa te garanto, você irá se surpreender. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Bom, se inscreveu no canal? Deixou o seu joinha? Então agora confira comigo a verdade que você não sabe de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro nasceu na cidade de Funchal, na ilha de Madeira, Portugal, no dia 5 de fevereiro de 1985. Filho caçula do jardineiro José Diniz Pereira Aveiro e da cozinheira Maria Dolores do Santos Aveiro, quando criança passava a maior parte do dia jogando bola na rua com os amigos. Para você ter uma noção do quanto era diferenciado o português, quando tinha apenas 11 anos de idade, ele já treinava com os meninos de 16, 17, 18 anos de idade. E não é à toa que hoje é um dos jogadores mais ricos do mundo. Problema cardíaco É até difícil de acreditar, mas um dos atletas com melhor preparo físico e resistência do mundo já foi diagnosticado com um grave problema cardíaco. Cristiano viveu um drama. Diagnosticado com taquicárdia, precisou operar do coração. A condição inicial impediu o português de ser um atleta, mas a cirurgia corrigiu o problema e ele voltou a treinar dias depois sem restrições. Dorme muito A energia que gasta durante o dia é equilibrada com 10 horas diárias de sono. Ele diz que, além do descanso à noite, costuma tirar o cochilo de 2 horas durante a tarde, tempo que tenta passar com o filho Cristiano Júnior. Também declarou que raras são as vezes que vai dormir depois das 11 da noite. Ele é todo um exemplo de um esportista de alto rendimento, né? Descendente de africano Com um físico falado em todo o mundo, especialistas afirmam que a descendência africana do jogador foi o que realmente possibilitou o físico privilegiado de Cristiano Ronaldo. A avó do craque é natural de Cabo Verde, mas se mudou para Portugal, onde formou sua família. Vale destacar que os africanos são conhecidos por sua super velocidade devido à formação de suas pernas e envergaduras. E por isso, é normal vê-los em pódios de maratonas. Acusado de estupro Um importante membro da imprensa alemã afirmou que Cristiano Ronaldo pagou 258 mil euros para evitar uma denúncia de um suposto estupro em 2010. Ele teria pago essa quantia a uma mulher estadunidense com a condição de que ela não revelasse que fizeram sexo em 13 de junho de 2009. A mulher, que tinha cerca de 20 anos na época, concordou em retirar todas as acusações contra o jogador do Real Madrid e eliminar as provas de que houve uma relação. Coração de ouro Apesar de um raro comentário negado de vez em quando, Ronaldo tem um bom coração e o melhor interesse das pessoas no coração. No passado, ele vendeu a sua bota de ouro para poder doar dinheiro para financiar escolas em Gaza para crianças carentes. Além disso, ele ingressou na 11ª Fundação para a Saúde da FIFA em dezembro de 2012. O objetivo da fundação é conscientizar as crianças sobre condições como HIV, obesidade, malária e dependência de drogas. Ele bebe. Que um jogador de futebol não tome álcool parece algo lógico. Aliás, poderia ser considerado necessário, já que a sua ferramenta de trabalho é o seu corpo. CR7 não consome bebidas alcoólicas tanto por questões profissionais como pessoais. Dizem que o álcool lhe recorda a seu pai, que era alcoólatra, e portanto ele prefira ficar longe de bebidas. Tatuagem A maioria dos jogadores famosos da atualidade se enchem de tatuagens. Já Cristiano Ronaldo é uma rara exceção. O português não possui absolutamente nenhuma tatuagem pelo corpo. Isso porque além de não gostar, se fizesse alguma, teria que ficar um tempo sem doar sangue para as crianças que precisam. E para Cristiano Ronaldo, isso não é uma opção. Nome Ronaldo na camisa Cristiano utiliza em sua camisa apenas o nome Ronaldo, e o motivo é o seu pai, que mesmo sendo português era fã do presidente americano Ronald Reagan. Fazendo assim uma certa homenagem, aportuguesando e colocando Ronaldo no nome do seu filho, e se não fosse por isso, não teria o apelido de CR7. Seu primeiro número no Real Madrid foi 7? Já no Manchester United, clube em que conquistou a sua primeira Champions League, empregou a marca CR7, pois era dono da camisa 7 do clube inglês. Mas quando chegou ao Real Madrid, teve de interromper momentaneamente essa marca, pois o dono da 7 do Real Madrid na época era o Raul, atacante revelado pelos próprios merengues e ídolo da torcida. Então o português teve que vestir a 9, e só conseguiu vestir a 7 em 2010, quando o Raul se aposentou. Seu segundo esporte O futebolista é fã de ping-pong. Ronaldo o pratica desde criança, e os que jogaram com ele dizem que ele é muito habilidoso. Ele começou a sentir paixão pelo tênis de mesa porque é um esporte muito popular na Ilha da Madeira, onde há vários clubes que competem nacionalmente. Já pensou se ele tivesse se dedicado profissionalmente a isso? Abelhinha Crescendo, Ronaldo não tinha um apelido mais cativante. Ele foi referido por dois apelidos populares, Bebê Chorão e Abelhinha. O primeiro era porque ele costumava chorar se as coisas não fossem do seu jeito. Quando outras crianças brigavam em campo, Ronaldo resultava em lágrimas com seu método favorito de resolução de conflitos. E o último apelido era porque ele era tão rápido quanto uma bilha quando jogava futebol. Disciplina Para que alguém atinja o patamar que atingiu Cristiano Ronaldo, precisa ser extremamente disciplinado. Há alguns anos foi descoberto que Cristiano faz 3 mil abdominais por dia. O seu objetivo é ganhar mais força para os seus remates. Quando jogava no Real Madrid, os atletas fizeram uma visita e ficaram espantados ao entrar no quarto do jogador português. Em dia de jogo, viram o craque fazendo abdominais e vendo televisão ao mesmo tempo. E o que mais chamou a atenção de seus companheiros foi após uma partida em que saíram vencedores, foram comemorar com um jantar na casa do português. Com certeza, seus companheiros devem ter pensado que iriam apreciar um buffet delicioso, mas se enganaram. Trata-se que ao chegar na casa do craque para jantar, se depararam com um buffet de variadas saladas. Recado para os críticos Apesar de suas grandes realizações, há muitas pessoas que não gostam de Cristiano Ronaldo. Dizem que ele é arrogante, distante e imparcial. Em 2011, a maioria dos críticos do CR7 se mostrou certa ao fazer um comentário que deixou os fãs odiadores e críticos sem reação. Ele alegou que aqueles que não gostavam dele se sentiam assim porque ele era muito bonito, rico e talentoso. O que poucos sabem. Cristiano Ronaldo possui duas lojas de roupas e calçados, CR7 Footwear. Ele ainda tem uma rede de hotéis vinculadas ao seu nome. A rede de hotéis do português está avaliada em 60 milhões de libras, algo em torno de 265 milhões de reais. O acordo do atleta com a Nike, a sua fornecedora de materiais esportivos, é estipulado em 14 milhões de libras. 62 milhões de reais. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe pra geral. E ative também o sininho de notificações aí pra vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no canal, uma curiosidade. Vamos fazer a Maratona Curiosa? Então, ó, tá aparecendo na sua tela aí dois vídeos que recomendamos você assistir. Tô esperando cada um de vocês em um dos vídeos que sugerimos, hein? E obrigado por nos assistir. Valeu e até a próxima!